A Celava Inscobar, sua escritora, eu tenho dois livros infantis publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. E eu escrevo, desenho, quanto história, conto e conto, sua escritora espiritualista, um, para o outro, tanto frequência e tanto hinos. Vamos ler agora a sequência do que houver dos 25. Não te seja frequente na casa do teu próximo, para que não enfade de ti e te aborreça. Maçã, escravo, flecha aguda, é o homem que levanta a falsa testemunha contra o seu próximo, como o dente quebrado e o pé sem firmeza, sem a confiança do desleal no tempo da angústia, como quem se despe um dia frio e com o mundo magro, sobre ferida, assim é o que entua com sonhos, junto a coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água com a bebê. Sou Lauren Escobar, escritura.